Olá meninas e meninos do canal Rosa Crochê e ponto cruz. Aqui estou trazendo como prometido nos vlogs anteriores os panos de prato montados com a faixa bordada em ponto cruz industrialmente, não é o ponto cruz bordado manual. Nós também temos clientela, temos nicho mercadológico para essa montagem de pano de prato e é claro que a minha mãe não ia deixar de atender a clientela dela. A maioria desses panos aqui já estão comprometidos. Vamos ver então quais são os motivos que nos foram montados. O primeiro pano de prato é de xícara preta, vaquinha, cupcake, frutas, vasilhas, vasilhas, vaquinhas, nós gostamos muito de vaquinhas aqui, passarinhos, galinhas, galinhas cocais, vasilhas, vaquinhas, pimentinhas, bules, joaninhas, bule, que este é o último, o último da produção. Esses aqui é o seguinte, a minha mãe fez a aquisição para o ateliê das faixas bordadas industrialmente e fez a montagem, uma montagem simples, para serem vendidos com um preço mais acessível, porque tem gente que gosta dessa montagem. Ela fez com viés aberto e o tecido de acabamento de barrinha 100% algodão tricoline. Se você gostou dessa produção, deixe seu like, faça seu comentário e inscreva-se no nosso canal. E esse aqui eu já estou deixando um spoiler para vocês. Olha só o que vai sair novamente. Vocês que vêm me acompanhando no Instagram ou aqui no YouTube, eu não sei se eu já postei essa semaninha. Mas é a semaninha gospel. Ela está trabalhando a semaninha em três versões. Só com os dizeres bíblicos, apenas com os dizeres bíblicos e o nome da semana e ela completinha assim com a nossa formiguinha gospel. em breve nós teremos aí, ó, o vlog de produção dessa semaninha. Até breve!